Oiê! Eu sou a Lupa Nítios e neste vídeo eu vou te dar três dicas que podem te ajudar na hora de fazer a costura de segurança entre o tecido e a manta, pro tecido não sair do lugar, não deslocar. Bora conversar? Eu não sei se isso já te aconteceu ou até se acontece com frequência de você cortar o tecido certinho, na medida certinha você corta a manta na medida certinha e na hora de fazer a costura de segurança você sobrepõe o tecido sobre a manta a alfineta, tudo bonitinho, aparentemente tudo perfeito e aí a hora que você vai passar a costura de segurança o tecido desloca do lugar, desencontrando com as bordas da manta Nessa peça eu estou simulando uma costura de segurança que deu errado então tudo o que normalmente pode dar errado quando a gente faz a costura de segurança entre o tecido e a manta então eu comecei costurando por esse ponto aqui no cantinho então eu venho costurando e aí conforme o tecido estica ou desloca ele sobra em relação à manta, ele fica com o excesso de tecido, sobra tecido e falta a manta aqui nesta parte só que como o tecido está no tamanho correto e a manta está no tamanho correto se ele sobrou aqui em algum lugar, em algum outro lugar, ele vai faltar então eu segui costurando aqui e aqui já dá pra ver que desencontrou a borda do tecido com a borda da manta e aqui também sobrou tecido porque como ele fez esse deslocamento, aqui acabou sobrando eu segui costurando e aqui nessa ponta só não sobrou tecido porque aqui no meio acabou formando uma prega no caso, por exemplo, que a gente mantém o alfinete não tira o alfinete na hora de passar a costura se o tecido vem sobrando, ele forma uma prega então aqui formou essa prega porque, teoricamente, estava o alfinete aqui então por isso que ele acaba não sobrando muito porque consumiu o tecido aqui nessa prega aí eu continuo costurando aqui e como faltou tecido aqui, ele tem que sobrar aqui porque as medidas estão corretas só que a gente já começou a costurar por aqui corretamente coincidindo a borda do tecido com a borda da manta então se tem que sobrar tecido, mas aqui a gente não consegue mais sobrar porque a costura já está feita ele forma uma barriguinha que se a gente empurrar, ele até vira uma prega mas ele forma aqui uma barriguinha de tecido porque ele queria sobrar mas não tem como porque a costura já está feita então nessa costura de segurança que eu tentei simular todos os problemas possíveis de acontecer a impressão é que dá é que o tecido ele girou no sentido da costura sobre a manta então parece que a manta está assim e o tecido deu uma deslocada porque seguiu o sentido da costura isso acontecia comigo com uma certa frequência e ao longo do tempo eu fui pegando uma dica aqui uma dica ali para usar de algumas estratégias para isso não acontecer e recentemente uma amiguinha, a Áurea Luisa entrou em contato, mandou um comentário perguntando o que ela poderia fazer para que isso não acontecesse e também como eu tenho recebido vários comentários de pessoas que estão falando ah, eu comecei na costura agora eu comecei no artesanato agora eu sou iniciante então eu achei interessante criar esse vídeo para deixar essas dicas porque pode ser que ajude muita gente na hora de costurar então vamos combinar assim se esse vídeo foi útil para você de alguma forma eu vou pedir para você curtir e compartilhar combinado? e por que será que isso acontece? a minha primeira hipótese é física mesmo os dentinhos da máquina na parte de baixo da máquina acabam puxando o que você está costurando para trás é isso que faz com que o tecido vá sendo puxado para trás enquanto que na parte de cima como tem um pé calcador fazendo uma pressão sobre o que você está costurando pelo próprio atrito ele empurra o que está sendo costurado essa parte de cima do que está sendo costurado para frente então a parte de baixo ele está sendo puxado para trás e a parte de cima está sendo empurrado para frente então só dessas forças que estão sendo aplicadas naquilo que você está costurando só aí já vai dar uma diferença e a segunda hipótese que é conjunta com isso é que a manta e o tecido elas têm texturas completamente diferentes então composições diferentes elasticidades diferentes só dessa diferença desses dois materiais também pode dar essa diferença na hora da costura outro fator que eu acho que influencia também é o posicionamento do corte então ou num corte reto ou no posicionamento de moldes dá diferença no tecido quando você coloca no fio e quando ele está no viés a hora que a gente vai costurar se o tecido foi cortado no fio reto ele não tem uma elasticidade tão grande então com isso não vai dar uma diferença tão grande com a manta mas se ele foi cortado no viés no posicionamento do molde ele está no lado que está o viés isso vai sim dar diferença com a manta na hora da costura de segurança então agora eu vou te mostrar três estratégias para a gente tentar evitar ter esse tipo de problema a primeira estratégia que eu gosto de usar é unir o tecido com a manta alfinetando normalmente como normalmente a gente faria com a peça e fazer um ponto zigue-zague estreito porque o ponto zigue-zague ele não pode passar da margem de costura porque senão a gente vai ter que desfazer esse zigue-zague depois da costura definitiva porque ele vai acabar aparecendo então eu faço um ponto zigue-zague mais estreitinho só que bem aberto então o ponto regular da minha máquina para a costura é no 4 eu acho mais ou menos e aí eu uso no ponto 6 quase no máximo da máquina que seria o ponto de franzir então eu alfinetei o tecido com a manta e eu vou passar um zigue-zague em toda a volta mas eu não vou passar um zigue-zague diretão fechando toda a peça eu vou costurar mais ou menos uns dois dedos pulo uns dois dedos e faço um zigue-zague de uns dois dedos pulo uns dois dedos mais ou menos não é... não é... não precisa ser muito certinho e depois que eu fiz isso depois que eu prendi o tecido com a manta sem deixar ele esticar aí sim eu posso passar um zigue-zague em toda a peça diretão então eu vou regular aqui a minha máquina vou deixar um ponto bem comprido e só que estreitinho normalmente eu não começo ali na pontinha porque às vezes pra máquina conseguir puxar o tecido se ele estiver na pontinha fica um pouco mais difícil então eu começo aqui no meio e eu dou uma costuradinha paro levanto continuo dou mais uma puladinha não precisa ser muito certinho não precisa ser muito certinho eu faço pulando os alfinetes porque assim eu não preciso retirar eles nesse primeiro momento então agora do jeito que está o tecido já está preso com a manta dessa forma pulando o zigue-zague eu consigo prender o tecido com a manta sem ficar esticando o tempo todo o tecido no sentido da costura então agora o tecido está totalmente preso com a manta agora sim eu posso passar um zigue-zague ao redor da peça inteirinha sem me preocupar que ele não vai nem deslocar da borda o tecido não desloca da borda e nem estica pra fora da manta eu posso tirar agora também todos os alfinetes que agora já está preso e agora eu vou passar um zigue-zague de fora a fora agora já está preso e aí Vamos lá. Então, passei o zigue-zague, ele juntou o tecido com a manta, não formou nenhuma barriguinha, nenhuma preguinha e não desencontrou nem nas bordas lateralmente e nem esticou o tecido pra fora da manta. Bom, esse é o método que eu mais gosto de usar e eu gosto porque eu não preciso usar de nenhum outro artifício, eu não preciso de outro material, eu tô usando o que eu vou costurar, que é o tecido e a manta, a máquina e a linha. A desvantagem é que você perde tempo, então fazer primeiro, esse primeiro zigue-zague pulando, então eu paro a máquina, levanto o pé calcador, dou mais uma andadinha e costuro mais um pouquinho, dou mais uma andadinha. Então, assim, isso aumenta no tempo que eu tô fazendo aquela peça. É um tempo a mais que a gente gasta, mas que na minha opinião, como artesã, eu acho que vale a pena. Então, a outra estratégia que eu uso também é usar a cola spray. A cola spray, ela ajuda bem a posicionar o tecido sobre a manta e não desloca na hora da gente costurar. Então, eu vou pegar a cola spray e, na minha opinião, essa da Toque Cree é o... ela é a mais cara, mas eu acho que é o que funciona melhor. Então, eu passo, colo, posso até alfinetar só pra me dar um pouquinho mais de segurança. O legal da cola spray é que se eu acho que não ficou no posicionamento correto, eu consigo acertar. Eu vou fazer também o uso de dois alfinetes pelo lado do quadrado pra fazer da mesma forma como o anterior. E agora eu vou passar o mesmo zigue-zague que eu tinha passado no anterior. A minha máquina tá regulada da mesma maneira, só que agora com a cola spray eu já vou fazer o zigue-zague. Zigue-zague direto. Eu não preciso fazer um zigue-zague pulando pra depois fazer um zigue-zague completo. Eu já vou fazer o zigue-zague dele normalzinho aqui. Então, eu já fiz o zigue-zague direto. Eu não pulei. E aí ele já tá aqui certinho Não tem preguinha, não tem barriguinha Não tem diferença no tecido com a manta Então eu acho muito prático Eu acho que economiza tempo essa cola spray Só que a grande desvantagem da cola spray é o preço Eu acho muito caro É lógico que se você vai costurar só pra você, pra sua família Aí eu acho que a cola spray realmente é um luxo Assim como eu falei no vídeo dos 5 luxos Mas se você tem um ateliê de costura Que você precisa ter uma produtividade Então eu acho que a cola spray ajuda bastante Ela dá uma produtividade bem bacana Outra estratégia também que pode ser feita Eu não uso tanto, mas que pode ser feita Que é eficiente É a gente posicionar o tecido por baixo da manta Justamente pra não acontecer do pé calcador Fazer uma pressão sobre o tecido Ele vai fazer uma pressão sobre a manta Mas a manta não estica tanto Não desloca tanto Não deforma tanto quanto o tecido Então a gente vai pegar o tecido Vai posicionar com a manta Só que o tecido pra baixo E da mesma forma como os anteriores Eu vou colocar dois alfinetes em cada lado deste quadrado E fazendo desta maneira Eu vou passar o zigue-zague direto ao redor de toda a peça E por que que eu não uso tanto essa estratégia? Porque eu gosto muito de enxergar o que eu tô costurando Então quando o tecido fica pra baixo Eu não tô enxergando o que eu tô costurando Eu tô enxergando a manta E eu não gosto muito disso Então se você não tem esse problema De não enxergar o tecido Você pode usar essa estratégia Porque funciona bem também Então tá Alfinetei os dois Esse conjunto O tecido com a manta Só que eu vou deixar o tecido pra baixo E vou passar o zigue-zague Igual que eu passei nos anteriores Em toda a volta desse conjunto Tipo에서는 o desenho Com a manta melhor que eu vou deixar o패 Verso em quando eu tô E aqui ó Alfinetei os dois Com a manta Tratai Sim Então O Queola Manta Dome S Vamos lá. Então aqui eu costurei tanto o tecido como a manta, aqui ele deu uma escapadinha. A vantagem dele é que é igual o zigue-zague por partes, a gente não precisa de nada, principalmente nada caro, como é a cola spray, por exemplo. A gente não precisa de nenhum outro artifício, ela é rápida porque a gente já faz uma costura de segurança, apesar de ter que ir puxando um pouquinho o tecido, ele não é tão eficiente quanto a cola spray, por exemplo, que você já pode ir de olho fechado, passar a costura de segurança que não vai ter problema. Esse você tem que ir dando uma olhadinha ali por baixo, se o tecido não tá escapando, se ele não tá fugindo. A desvantagem é que a gente não enxerga, então se, por exemplo, o tecido começar a escapar um pouquinho da manta, como aconteceu aqui, que eu consigo enxergar que o tecido começou a escapar um pouquinho da manta. Se ele tivesse escapado demais, talvez eu ia precisar descosturar, puxar o tecido e refazer a costura de segurança. Bom, e aí como que a gente faz pra definir qual a melhor estratégia? Eu vou explicar o que eu faço, mas obviamente que isso não é uma regra. Essa técnica de usar o tecido por baixo, eu uso só assim de vez em quando, ou quando é uma peça pequenininha, que eu não tô com paciência, talvez, de ficar passando duas costuras de segurança, uma pulando e a outra na volta toda, mas ela é a que eu menos uso. Quando a peça é muito grande, por exemplo, uma colcha de casal, uma toalha de mesa, eu prefiro usar a cola spray. Ai, Lu, mas aí se a peça é muito grande, você vai usar muito a cola spray e você vai gastar muito dinheiro. Mas é que quando é uma peça muito grande, se eu tiver que usar aquela estratégia de costurar um pouquinho, pular, costurar mais um pouquinho, pular, costurar mais um pouquinho, pular e depois fazer toda a volta, eu acho que é um tempo muito grande. E outra coisa também, quando a peça é muito grande, a gente tem que assegurar ao máximo que não vai ter esse deslocamento de tecido, porque quando é uma peça pequena, por mais que o tecido tenha deslocado um pouquinho, no final das contas vai dar um milímetro, nem dois milímetros não dá, dá um pouquinho mais que um milímetro, talvez. Isso não dá diferença. Agora, quando a peça é muito grande, conforme o tecido vai deslocando ou ele vai esticando, chega no final do lado que você tá costurando, às vezes pode dar até quase um centímetro de diferença. Então, com a cola spray isso não acontece, isso garante que não acontece. Então, pra peças grandes, eu definitivamente uso a cola spray. No começo do meu ateliê, que eu ainda não tinha dinheiro pra investir na cola spray e nem tinha também tão difundido a cola spray, eu alinhavava, mas eu acho que na produtividade isso não é muito interessante. Por isso que ele nem tá entrando aqui nas minhas dicas, porque o alinhavável eu acho que funciona só quando você faz pra você mesmo, pra sua casa e pra peças não muito grandes, porque dá um trabalhinho e às vezes nem sempre funciona. Então, por isso que ele não entrou nessa lista aqui das dicas. E definitivamente o que eu mais uso é a estratégia de costurar um pouquinho, pular, costurar um pouquinho, pular e depois fazer a costura em toda a volta. Porque normalmente eu trabalho com peças ou pequenas ou médias, não muito grandes, então é a estratégia que eu acho que mais dá certo. Eu acho que eu até gosto de ter mais de uma costura de segurança, eu já falei que eu sou a louca da segurança, adoro uma costura de segurança, adoro costuras reforçadas, adoro pensar que o cliente não vai ter problema com a costura daquela peça. Então, é a estratégia que eu mais uso, mesmo que tome um tempinho a mais, mas eu acho que vale a pena. Esse tempo que você perde, talvez um pouquinho de linha que você gaste a mais, eu acho que vale a pena. Conta aqui nos comentários, eu quero muito saber se você não tem esse problema de deslocamento de tecido sobre a manta. E se você tem, quais são as estratégias que você usa pra evitar esse problema. E lembra que a gente tinha combinado que se alguma dessas dicas fosse interessante, que você ia curtir e compartilhar, então vai, agora é o momento. E também não vale só assistir, tem que se inscrever, então se inscreva no canal e ative as notificações pra ser avisado quando tiver vídeo novo de alguma outra dica por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo!